Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês este aparelho. É um Receiver Amplificador de áudio. A marca é Alientech, o modelo D8. Ele tem essas conexões. Isso aqui é um tipo de conexão USB. Tipo, às vezes você tem um cabo USB que ele tem aquela ponta padrão e tem essa outra ponta aqui. Então, isso aqui serve para você ligar no aparelho que tem esse cabo aqui. Isso aqui é uma conexão optical. É de fibra ótica. Para que é? É outra entrada de áudio. A maioria das TVs de LED, plasma, as TVs hoje, elas só têm essa saída de áudio aqui. Alguns DVDs também têm, porque é comum os DVDs ter essa saída aqui, mas alguns têm essa. Essa aqui é uma entrada de áudio digital, com a melhor qualidade do que essa daqui. Uma transmissão melhor. Isso aqui é uma coaxial. É semelhante a essa, mas não dá para ligar direto uma saída que é dessa daqui e nessa daqui, certo? Isso aqui é auxiliar comum, direita e esquerda. Direita e esquerda, no caso. Sei lá. É, direita é essa, esquerda é essa. Hard, light, acho que é mais ou menos isso. Eu não sei falar inglês. Essa aqui são os canais de saída. No caso aqui, o fase e o neutro. Fase e neutro. E aqui é o local da alimentação dele. Como vocês podem ver, ele é de 12V a 32V. Ele não diz aqui quantos amperes, certo? Mas, tem a fonte dele aqui. A fonte dele é 28V. 28V, cerca de 4A. Bom, aqui está o aparelho ligado nas caixas. São umas caixas que eu fiz com alto-falantes automotivo. São os falantes da INU, de 100RMS cada um, alto-falantes de 4 óculos. No caso aqui, eu estou usando a entrada auxiliar, certo? Porque, no caso, ele só tem essas entradas, não pega Bluetooth, USB, coisas assim. Então, eu estou usando esse outro aparelho que está reproduzindo através de Bluetooth. e eu liguei este cabo, que aqui é a saída dele, de fones de ouvido. Eu liguei lá na entrada auxiliar daquele aparelho. Então, vamos ver como é que vai ficar o solo. Então, vamos ver como é que vai ficar o solo. e aí e e e e O volume dele é até os 64, mas eu não vou aumentar muito aqui, aqui, quando você aperta aqui, ele muda para outras funções, cada vez que você aperta aqui é uma coisa, no caso aqui ele já mudou a entrada, ele já não está mais tocando na entrada do cipiar, só que o caso aqui ele é todo em chinês, então eu acho melhor usar o controle, no controle aqui, se eu conseguir se focar, difícil de focar, aqui é o Bass, mais e menos, e aqui é o Trevor, que é para agudo, grave, grave e agudo, ele tem 10 menos e 10 mais em cada bom dia! 6. 6. 9. 8. 9. 10. 11. 11. 11. 11. 13. 14. 15. 15. 15. 16. 16. vou aproveitar e mostrar essas caixinhas melhor é questão de qualidade de áudio depende muito do aparelho que você está usando da caixa que você fez não é só do falante não é só do amplificador então é isso aí pessoal já mostrei aqui o amplificador para vocês, fiz a apresentação dele tocando, aproveitei e mostrei até as caixas que eu fiz aí, se você gostou deixa seu like, se inscreve no canal eu pretendo sim continuar postando alguns vídeos, claro, se as pessoas quiserem, se interessarem e a forma que eu tenho para saber disso é se você deixar seu comentário, se você deixar seu like e se inscrever no canal, muito obrigado por assistirem este vídeo